Quem era Ruth Cardoso? Ruth Cardoso era uma mulher muito disciplinada, muito séria, muito dedicada àquilo que ela acreditava e àquilo que ela fazia. Ruth estaria perdida em 2020, perdida no futuro. Nós ficamos um pouco perdidos no futuro, nós avançamos, avançamos, avançamos e houve um retrocesso. E esse retrocesso foi em todo lugar. De repente, quando acabou essas experiências inovadoras, as pessoas começaram a discutir de novo geração de emprego e renda, tal como esse assunto era debatido na época da Constituinte, voltou para a década de 80. A dona Ruth foi uma grande intelectual, uma grande antropóloga, mas ela foi muito mais do que isso. No final de 1994, a socióloga Ruth Cardoso trocou a carreira acadêmica por uma função que não a entusiasmava, a de primeira-dama do país, mas aceitou o desafio. O marido, Fernando Henrique Cardoso, acabava de ser eleito presidente. Você acha que ela vai aceitar esse papel tradicional de primeira-dama? Não, acho que não. Acho que ela vai ter um papel, talvez um papel mais importante até, mas certamente ela não vai ficar só indo a Chazinho Beneficiente, e a LBA, não, não é o jeito. Ruth, mesmo sendo contra a candidatura no início, ajudou Fernando Henrique a preparar o programa de governo. Os dois estavam juntos há 40 anos e tinham então duas filhas, um filho e três netos, que se somariam a outros três nos anos seguintes. Ruth Cardoso nasceu em Araraquara, no interior de São Paulo, filha de um contador e de uma professora de botânica. Concluiu o ginásio aos 15 anos, venceu a resistência dos pais e veio sozinha para São Paulo estudar como interna num colégio de freiras, o Desuazô. Sua carreira como uma das mais conceituadas educadoras do país começou neste antigo prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na Rua Maria Antônia, região central de São Paulo. Ali começou também um namoro com Fernando Henrique. Começou. Conheci ele no vestibular, trocando fichinhas para o exame vestibular, que na época era um exame, tinha pouquíssimas pessoas que faziam ciências sociais. E a gente se encontrou ali. Depois fomos colegas há quatro anos. Ao ver esta foto em uma das paredes, lembrou de um momento que marcou a vida do casal. A batalha entre grupos estudantis de direita, do Mackenzie, e de esquerda, da filosofia da USP, durante o regime militar, em 1968. Foi um dia de surpresa, né? Porque nós andávamos também numa época de tanta participação, de tanta agitação, etc., mas sem qualquer preparação ou ideia de que fosse tomar esse caráter violento que tomou, né? Época também de sonhos, muitos inspirados em Karl Marx, admitiu Ruth Cardoso, ao lado do presidente eleito que se preparava para a posse. Vocês eram marxistas? Ah, éramos todos. Levamos dois anos lendo Marx. Olha, ninguém deixa de ser uma coisa tão importante como o marxismo. O marxismo é como o darwinismo. Quando a gente fala esquerda, direita, a gente está querendo separar pessoas que realmente têm uma preocupação real com a questão social, com a dívida social que esse país tem, com a sua população, e as pessoas que dão menos importância a essa temática. Se esta for a divisão, eu claramente sou de esquerda. Nesta primeira entrevista, antes da posse, Ruth Cardoso mostrou com orgulho sua biblioteca particular, com fotos de filhos e netos espalhadas entre livros, muitos deles escritos pelo casal, outros por filósofos que os influenciaram, como o francês Jean-Paul Sartre, quando visitou o Brasil. Os trabalhos de antropologia urbana de Ruth Cardoso eram voltados para os movimentos comunitários da periferia. Ela foi doutora em antropologia e publicou tese sobre imigração, movimentos sociais, juventude, meios de comunicação de massa, violência e cidadania e trabalho. Tem uma mesa que, na verdade, dá para trabalhar dos dois lados. Mas acontece que nós nunca trabalhamos assim. Quem trabalha nessa mesa sou eu. Eu que sento aqui, o Fernando Henrique, trabalha na mesa da sala de jantar, como sempre fez. Na cozinha, uma confissão. A pesquisa, o ensino e as atividades do Centro Brasileiro de Análise de Planejamento, SEBRAP, onde era coordenadora, a deixavam sem tempo para o fogão. Mas preparava alguns pratos em ocasiões especiais. Lembrou com carinho que ela e Fernando Henrique nunca se separaram. Nem mesmo quando ele se auto-exilou no Chile e na França, entre abril de 64 e julho de 68, fugindo do regime militar. Em 78, quando Fernando Henrique Cardoso decidiu disputar o Senado, Ruth Cardoso preferiu ficar fora da política partidária. Eu, entretanto, tive mais participação nos movimentos sociais. Nós temos carreiras diferentes, nós somos pessoas diferentes. Nós participamos politicamente de modo diferente e respeitamos um ao outro. Acho que isso é importante. Como primeira-dama, fundou e presidiu o Comunidade Solidária, organização responsável por programas sociais e de voluntariado. Em 97, defendeu a reeleição do presidente, mas disse que não tinha muita vontade de passar mais quatro anos no cargo. Eu, pessoalmente, não tenho muita vontade de continuar nesse papel por muito tempo. Mas ficou e deu uma contribuição valiosa no combate às desigualdades sociais e melhoria das condições de vida da população brasileira. A Rússia era uma crítica feroz, não era uma crítica fácil. Era uma crítica que dizia o que ela pensava. Eu nem sempre concordava, mas tinha que ouvir. Possíveis ao presidente, eu sempre posso dar. Não quer dizer que ele siga, naturalmente, porque ele é presidente da República. é evidente que se eu não tivesse nenhuma influência na vida privada, acho que nós não estaríamos casados há tantos anos. É óbvio. Agora, na vida pública, no governo, a relação é diferente. Exatamente por isso que eu sou muito ociosa dessa distinção entre vida privada e vida pública. A Rússia vem de Araraquara, do interior. A mãe dela era professora da faculdade de farmácia. O pai trabalhava em contabilidade. A mãe é que tinha o lado mais cultural. E era uma pessoa prática. E a Rússia era mais prática do que eu. Eu venho de um meio diferente. Eu venho de um meio mais político, mais de governo, não sei o quê. Meu pai era militar. Mas também era advogado. Então, eu tinha uma visão mais global, mais geral. O que vai acontecer? Ainda política, dos choques. E a Rússia olhava mais para as estruturas que permanecem. A cultura. De que maneira funciona. Nós nos demos bem nessa época. Eu acho que tudo que eu escrevi para encontrar a Viva, ela leu. E criticou. Por que o presidente Fernando Henrique lutou tanto para ter a reeleição se era para chegar na situação em que nós estamos hoje? Como é que a senhora responderia a uma observação desse tipo? Eu responderia que se não fosse ele, talvez estivéssemos pior. Porque, realmente, eu acho que ele tomou atitudes extremamente corajosas 15 dias antes da eleição, dizer que realmente vai haver uma série de restrições, etc. E tal, eu acho que é um exemplo único. E assim mesmo foi reeleito. A escola, ela sempre teve alunos, sempre teve seguidores, pessoas que gostavam dela, trabalhavam com ela, muito mais que eu. Eu gosto de dar uma conferência. Na conferência, eu vou para casa e o pessoal que se entendeu, entendeu, não entendeu o problema deles. A Rússia, não. A Rússia quer que a pessoa aprenda. Então, isso com os filhos é bom. De fato, aqui em casa, quem era educador era a Rússia. Porque ela se dedicava a fazer com que a pessoa avançasse. A Rússia expendia muito tempo dela com os outros, fazer com que os outros cresçam. E cada filho, como cada aluno, é diferente. Alguns vão mais trabalho, outros menos trabalho. e você tem que entender essa diversidade. E como ela era antropóloga, ela sabia também que, enfim, há uma diversidade de cultura e de personalidade também. A Rússia foi minha orientadora, foi minha colega de trabalho por muitos anos, foi minha amiga. A influência que ela teve na minha vida foi profunda e fundamental e não daria para falar disso agora em um minuto. Tinha várias coisas da Rússia que eu poderia lembrar, mas eu acho que tem uma qualidade dela que foi especialmente marcante e importante, que seria importante lembrar nesses momentos difíceis que a gente está vivendo hoje em dia. A Rússia sempre teve opiniões fortes e polêmicas. Ela muitas vezes estava à frente do seu tempo e gerava grandes controvérsias. Mas ela tinha uma imensa sabedoria e elegância para entrar em debates. Ela sempre sabia envolver as pessoas nas conversas, sabia ouvir, se fazer ouvir e se fazer respeitar sem criar grandes antagonismos. Eu acho que é essa capacidade de diálogo, essa capacidade de escutar, de ser escutada, que era uma coisa que ela sabia fazer brilhantemente, está nos fazendo muita falta, gente. A Rússia Cadoso era uma professora extraordinária. Foi uma formadora de pesquisadores com uma mentalidade acadêmica extremamente aberta. Ela tinha muita curiosidade sobretudo a respeito de novas teorias. Ela acompanhava o que havia de mais inovador e crítico no cenário da ciência social. Ela tinha realmente uma capacidade muito grande de falar com as pessoas, entender as pessoas. Ela foi uma excelente professora. A Rússia era uma professora realmente dedicada. de prazer e a honra de ser aluna dela e realmente você vai encontrar nessa pesquisa uma quantidade de pessoas que estudaram através dela e foi uma coisa, era sempre sensacional. Estudou especificamente a questão da imigração japonesa e dos movimentos jovens de associações de jovens japoneses. Eu tive a honra de ter a dona Ruth na minha banca de mestrado, de defesa, de dissertação de mestrado e eu tinha escrito sobre o pensamento econômico da igreja católica no Brasil. E ela se mostrou muito interessada e engajada nesse tema só para dar um exemplo de um contato pessoal com a dona Ruth como intelectual antes dela ser primeira dama que foi um título de que ela não gostava muito mas que ela teve. A doutora Ruth Cardoso ela tinha uma capacidade oral realmente encantadora. Então eu acho que quando a gente fala da produção de Ruth Cardoso nós temos que olhar tanto essa produção dela acadêmica e escrita mas fundamentalmente essa produção oral. Você pega todos os depoimentos, palestras e tantas convenções que ela fez ela tinha moralidade que tinha uma capacidade enorme de engajar as pessoas num determinado tema de interesse público. Se a minha formação antropológica me ajudou em alguma coisa foi exatamente em conhecer melhor esse país em ter uma certa facilidade realmente me comunicar mas com a camada mais pobre da população com os municípios que eu não conhecia quer dizer essa realidade toda me chama atenção e me desafia eu quero entender eu fico um pouco desafiada. se é possível dizer que ela não teve uma quantidade de publicações que fosse assim expressiva as publicações que ela teve e a colaboração acadêmica que ela deu seja para a formação de alunos seja para a formação de equipe de pesquisa seja para a reflexão crítica das teorias que existiam a respeito das populações mais vulneráveis e que ela insistia em ver nessas populações uma participação ativa isso ela foi extremamente bem sucedida e influenciou um conjunto expressivo de pessoas que trabalham nessa direção. Ruti Cardoso já continua presente não só nas suas ideias e conceitos mas também em pessoas que ela impactou formou e que deixou muito nesse DNA dela de Ruti Cardoso. O mundo hoje precisa da universidade precisa da ciência da tecnologia isso é fundamental para um país como o Brasil e nós estamos um pouco parados acho que a gente teria que superar um pouco essa discussão muitas vezes retórica ideológica e pensar que realmente aí tem um campo eu agradeço essa confiança que foi em mim depositada por amplos setores da sociedade neste momento e que abre para mim uma oportunidade para conjugar a experiência que trago da vida acadêmica e da participação nos movimentos sociais eu vejo essa situação como privilegiada porque permite pôr em prática em prática ideias que muitos grupos acalentaram e discutiram por longo tempo a professora Ruth ela chega a presidente como primeira dama ou como esposa de um presidente da república com mais de 60 anos certo? ela não era uma jovenzinha ela era uma pessoa que já tinha um histórico muito forte muito trabalhado nas crenças que ela professava então quando ela chega lá ela tem essa oportunidade já estava tudo na cabeça dela quando eu fui presidente ela foi muito ativa porque você conheceu a Ruth ela não se conformava em ser só figurativa ela sabia ela já estudou no desazô sabia fazer aquela bezúgros e tal e a Ruth conseguiu uma coisa que não é fácil ela conseguiu interessar os empresários em algumas ações sociais importantes a comunidade solidária não é a política social do governo ela é um programa a política social do governo tem dois lados quer dizer tem os ministérios as ações sociais que são ações que devem atingir a todos os cidadãos a que todos os cidadãos tem direito são as políticas universalistas saúde educação previdência a comunidade solidária é um programa específico deste governo para o combate à pobreza ele tem uma finalidade um objetivo eu acho que não é possível separar a figura acadêmica da Ruth Cardoso a figura pessoal da Ruth Cardoso com a sua grande dignidade e com a sua grande curiosidade intelectual da figura que se constituiu como o que ela não gostava de se autodefinir como primeira dama mas ela teve uma grande participação inovadora no governo Fernando Henrique Cardoso como posteriormente ela apoiou e ajudou a consolidar variadas iniciativas no terceiro setor eu acho que é impossível dissociar essas figuras ela era quase um todo complexo e muito bem articulado comunidade solidária tem dois lados deixa eu explicar isso porque assim facilita tudo tem um lado governamental que é a secretaria executiva que estava dirigida pela Ana Peliano e nesse momento é o Milton Seligma o papel da secretaria executiva é exatamente articular vários programas que existem nos seus ministérios e fazer com que eles cheguem articuladamente a municípios muito pobres aonde nunca chegavam são esses municípios coitados que estão por aí abandonados então este é o papel portanto não há orçamento da comunidade solidária o orçamento quando nós falamos do orçamento da comunidade solidária é o conjunto destes programas que estão nos ministérios então nós não temos que discutir verba são os ministros que discutem e do lado do conselho da comunidade solidária da qual eu sou presidente é realmente uma organização um pouco difícil de entender porque eu acho que é a primeira vez no Brasil que se cria um conselho desse tipo o Brasil tem outros conselhos com representação da sociedade por exemplo o conselho dirigido pela rosisca que é o conselho dos direitos da mulher é uma representação da sociedade o conselho do negro é uma representação da sociedade no nosso caso a novidade é que tem uma grande maioria de membros da sociedade civil tinha 21 membros até o último conselho e tem ministros também então se estabelece um diálogo é uma forma de nós levarmos uma reivindicação não necessariamente uma reivindicação mas as ideias da sociedade e de nós conseguirmos produzir esse diálogo a Ruth Cardoso ela deixou pra gente uma missão muito grande que é você ter clareza quando você fala de uma agenda social qual é o papel do Estado quais são os limites desse papel do Estado e qual é o papel de sociedade civil organizada eu acho que ninguém trouxe isso com tanta clareza e tantos exemplos muito práticos e pragmáticos Ela também deixou um legado como uma entre aspas não primeira dama no sentido de que ela rejeitava o título mas ela construiu uma pactuação de toda a área social no governo Fernando Henrique e vou ser clara nos governos que se seguiram também ela teve um papel enorme na política social ela está no nascimento do do futuramente chamado Bolsa Família quando ela apoiou diferentes ministérios para que se criasse o Bolsa Escola e o cadastro do Bolsa Escola acabou sendo cadastro usado para o Bolsa Família mais tarde O que nós queríamos era investir em capital humano e em capital social para que pessoas e comunidades pudessem com suas próprias pernas promover o seu próprio desenvolvimento então nós não trabalhávamos com programa de oferta estatal transferência de renda nada disso nós trabalhávamos com fortalecimento das comunidades o nome é comunidade solidária não é por acaso a solidariedade a confiança a cooperação é isso que nós chamamos de capital social que é uma variável sistêmica do desenvolvimento se o capital social for baixo o desenvolvimento será baixo o desenvolvimento entendido na sua plena acepção de desenvolvimento humano social sustentável ainda que possa haver crescimento econômico não é então nós não éramos contra isso deixar bem claro não é inclusive nós admirávamos muito o programa Bolsa Escola e antes o programa de renda do Grama que era um prefeito de Campinas depois esse Bolsa Escola que o Cristóvão Buarque implementou quando era governador do Distrito Federal isso por volta de Grama 94 Cristóvão a partir de 95 mas nós admirávamos mas não fazíamos isso nós fazíamos programas inovadores de parceria e interlocução política para ver quais são realmente os problemas que nós podemos resolver de uma forma diferente o que é o programa Comunidade Solidária é sempre um desafio que eu tenho para explicar porque na verdade como é uma coisa nova que apareceu agora então esta composição de ter um lado que é uma secretaria executiva que atua com os programas do governo e um outro lado que é mais sociedade civil mas também uma interação entre a sociedade civil e o governo é sempre difícil de ser entendido este lado que é o que eu dirijo porque o outro está lá com o Milton Seligmo agora este lado o que ele procura fazer ele tem vários tipos de atuação um deles é criando alguns programas sociais inovadores nós não somos a política social do governo eu estou lá com 21 pessoas da sociedade civil sentadas e é com elas que eu discuto também com os ministros mas é a partir daí que a gente toma algumas decisões a partir de diagnósticos ela tinha esse olhar de entender a pobreza de uma maneira estrutural e todas as ações que foram mobilizadas tanto no âmbito do governo quanto também de sociedade civil tinha esse caráter de serem sustentáveis como é que você consegue mexer nesse eixo da pobreza para que você consiga dar autonomia a essas famílias a essas crianças a esses beneficiários essa questão de dar autonomia ao beneficiário está presente em todos os desenhos de política pública que Ruth Cardoso desenhou impulsionou discutiu e estimulou todos os desenhos sempre era tentar entender qual a origem dessa pobreza estruturante como eu consigo reverter desde o seu começo comunidade solidária se dedicou a criar problemas para os jovens por quê? porque o nosso diagnóstico é que apesar de não estar nada resolvido há mais programas para as crianças do que para os jovens e nós temos uma população jovem que realmente tem necessidade de ter vários tipos de atendimento então nós fizemos o que? alfabetização solidária para alfabetizar os jovens nas zonas rurais mais remotas capacitação profissional para os jovens que estão na periferia das grandes metrópoles e que precisam sem ter uma escolaridade completada eles têm que entrar no mercado de trabalho então foi todo um diagnóstico e o planejamento de cursos que fossem adequados para essa situação universidade solidária são os estudantes universitários que vão para o nordeste para as cidades mais pobres do nordeste também levar seus conhecimentos e levar um programa educativo não é um programa de assistência os estudantes universitários não vão lá dar consulta nada disso eles vão lá criar uma relação positiva com essa população ouvir essa população e só isso eu já diria que é um resultado muito positivo e levar cuidados de prevenção da saúde como participar da sociedade como fazer uma associação como criar uma associação de pais e mestres etc então este é um lado da atuação do conselho que é desenvolver esses programas e nós continuaremos criando programas novos que sejam inovadores o meu objetivo é exatamente mostrar que se pode trabalhar nas questões sociais de uma maneira diferente se pode trabalhar reunindo os esforços da sociedade civil e do governo articulando recursos que existem que não estão sendo usados e com isso se pode obter bons resultados por isso todos os nossos programas começam pequenos e depois se estendem o Comandade Solidária é um programa que até hoje tem os seus frutos entendeu até hoje funciona o Alfa Sol o Arte Sol e o que que gerou o Comunitas que gerou outros programas o BISC então são coisas que até hoje são quase 40 anos e até hoje as coisas estão acontecendo fortes e tendo um impacto na sociedade muito grande muito forte todos os direitos universais são obrigação do Estado e o Estado não pode se retirar desse campo portanto a ideia que eu procuro executar através da Comandade Solidária não é jamais a de substituir o Estado é de mostrar que existe uma outra maneira de trabalhar e que essa outra maneira de trabalhar às vezes é mais eficiente e aqui eu aproveito para responder a pergunta sobre os meninos de rua existem segmentos na nossa sociedade que tem problemas muito específicos e que é muito difícil traçar uma política universalista escola para todos é algo que evidentemente o Estado tem que garantir nós sabemos como fazer tem que botar as crianças dentro da escola melhorar a qualidade da escola etc agora idosos meninos de rua pessoas em situação de risco deficientes são segmentos da sociedade aidéticos por exemplo que precisam de um atendimento precisam da participação do Estado para que esse atendimento exista mas eles precisam de um outro tipo de eficiência com relação a solução desses problemas e aí tem que entrar a sociedade civil é aí que entram as organizações não governamentais seus objetivos diferentes sua escala de trabalho que a escala de trabalho do terceiro setor é sempre muito menor que a escala do Estado e é por isso que muitas vezes eles se tornam eficientes se nós somarmos as pequenas escalas nós temos uma escala maior que é o que a gente faz no programa de capacitação de jovens esse programa é feito com as ONGs das periferias das grandes cidades às vezes são grupos muito pequenos é um grupo de paróquia é uma associação de mães etc que propõe um certo tipo uma certo tipo de capacitação e o que a comunidade oferece oferece recursos que vem da empresa privada e dessa interlocução saíram novas leis saiu a lei das OSCIPs não é saiu a lei do voluntariado porque antes era proibido você ter trabalho voluntário porque a justiça do trabalho encarava como uma forma de não pagar direitos ao trabalhador saiu as sociedades de crédito ao microempreendedor que era legalizando o microcrédito porque antes não estava legalizado então nós trabalhamos nesse tipo de coisa a Ruti acha que tem que criar um marco legal não eu acho que nós não temos um marco legal coerente e que exatamente a nossa discussão aqui mostra como nunca o quanto é diversificado esse universo que nós chamamos de ONGs não é que são desde um clube de tiro ao alvo que não tem que tem um interesse particular uma atividade particular mas legítima nós temos que deixar que ela exista e tal claro temos que controlar assim senão em vez de tirar no alvo eles podem atirar para outro lugar tudo tem que ter algum controle com relação a finalidade pública não é agora são muito diferenciadas e nós não temos uma capacidade não temos um marco legal coerente que faça essa diferença por isso que foi a criação das OSCIP era uma ideia de separar de interesse público e dar para elas um marco diferente eu me lembro de algumas ocasiões em que nós conversamos dentro do governo Fernando Henrique Cardoso quando se começou a discutir o marco legal do terceiro setor como é que a gente olha para a sociedade civil e para as políticas sociais de uma maneira não assistencialista esse era um tom muito importante na fala dela e eu participei das discussões voltadas a precisar qual seria a relação do Estado com o terceiro setor é uma legislação bastante moderna inspirada no que se fazia de mais avançado nos países que tinham boas políticas sociais eu tenho a impressão que a posição do Cláudio é uma posição que vê todos os controles como estando na mão do Estado com relação às ONGs e como se os controles financeiros fossem os mais importantes eu acho que o controle deveria ser sempre um controle de resultados e quando esses convênios são refeitos inclusive a nível internacional eles levam isso em conta eles levam em conta a confiabilidade e não o recibo do pãozinho da padaria o nosso erro é que aqui no Brasil o que se leva a sério é o recibo do pãozinho da padaria que pode ser até falsificado não tem importância ele resolve o problema e ninguém vai olhar por quê? porque não tem um plano de metas porque não tem um plano de trabalho claro então você não pode ver você não pode avaliar resultados e isso é que é fiscalizar isso é que é monitorar e avaliar agora eu acho que eu quero deixar bem claro que nesse papel de fiscalização eu acredito sim na sociedade civil porque eu acredito que as pessoas as ONGs não recebem dinheiro só do Estado elas recebem não tanto dinheiro do Estado elas também recebem dinheiro de tanto de empresários das corporações das empresas como da sociedade civil assim das pessoas e estas pessoas exercem sim o seu direito de fiscalização porque é uma coisa mais próxima não podemos misturar uma creche que está num bairro que tem trabalho de voluntários que tem que mobiliza aquela população que as mães vão lá deixar os filhos tirar os filhos etc com um repasse federal que vai passando de mão em mão e no fim termina numa organização qualquer que não foi inclusive bem avaliada são coisas muito diferentes então existe essa possibilidade e essa atuação da sociedade eu acho que crescentemente no Brasil a Ruth tinha ideia de como é que você vai transformar ela tinha objetivos de melhorar o desempenho dos filhos e dos alunos não havia muita diferença nisso no fundo a Ruth era uma pessoa que se dedicava mais aos outros do que eu no sentido da coisa a minha abordagem do mundo é mais genérica então eu vou lá faço um discurso ou para um comício faço uma lei a Ruth olha a pessoa é antropóloga como é que vai melhorar a pessoa como é que vai motivar como é que vai fazer não sei o que quais são os valores que essa pessoa tem que ter eu acho que se há algo que teve repercussão no mundo foi essa luta das mulheres pela sua igualdade não chegamos não chegamos à igualdade estamos muito longe mas de qualquer maneira eu acho que tivemos uma grande influência que houve uma mudança de comportamento significativa eu sou muito otimista por isso mesmo de que a gente realmente se aproxime da igualdade será que há machismo na esfera pública há muito eu costumo dizer que os lugares mais machistas são os partidos políticos e os sindicatos acho que isso é universal não é brasileiro isso é um lugar onde é mais difícil mas no Brasil especificamente a esfera pública eu acho que sim eu acho que é muito difícil o entendimento do que significa essa questão de gênero as pessoas ainda não perceberam que essa luta é uma luta não só das mulheres é uma luta da sociedade quer dizer mudar o comportamento com relação às mulheres é mudar o comportamento da sociedade é torná-la mais democrática mais tolerante mais flexível não é então e é difícil passar essa ideia a professora Ruth ela tinha uma característica que me agradava particularmente que ela não era prisioneira de modelos explicativos que tentam abarcar toda a realidade simplificando ela entendia as nuances das coisas eu acho que onde mais se avançou foi no campo da educação nós somos um país exemplar desse ponto de vista porque essa ainda é uma grande discussão no mundo no congresso de Beijing e certa questão do acesso das mulheres à educação ainda é controverso e no entanto no Brasil quer dizer elas não só assim que aumentou o número de escolas que houve uma escolaridade mais alargada as mulheres entraram e conseguem hoje ter um nível de escolaridade anos de escolaridade maior que dos homens em todos os níveis e agora inclusive eu estava olhando os últimos dados e as mulheres ganham bastante dos homens quando a gente conta contabiliza de nove a onze anos de escolaridade que é o máximo então acho que isso educação elas entraram realmente com força e mostraram a sua capacidade mercado de trabalho é absolutamente impressionante a expansão do mercado de trabalho feminino e a continuidade quer dizer desde 75 para frente há uma continuidade da entrada das mulheres no mercado de trabalho mas ela não tem postos de comando ou não na proporção em que as mulheres participam do mercado de trabalho e nem salário não eu não estou dizendo que não tem discriminação contra as mulheres eu estou aqui o contrário para mostrar que tem e que a gente ainda tem umas esferas de luta contra a discriminação mas o que é fundamental é que elas entraram no mercado de trabalho de uma maneira contínua e chegando a todos os níveis quer dizer há mulheres na área da ciência da arte mas também do serviço doméstico do serviço em geral do comércio da indústria em todos os lugares houve um aumento da proporção de mulheres e isso eu acho absolutamente fundamental quer dizer o que eu quero dizer é o seguinte tudo aquilo que as mulheres podiam fazer por elas mesmas desde que se abriu uma oportunidade pequena que fosse elas foram abrindo a porta tem outras coisas que elas não podem fazer assim sozinhas mas isso pressupõe então que há vamos dizer assim uma orquestração masculina para impedir o crescimento dos médicos não outra questão que a gente precisa esclarecer é que essa orquestração não é masculina ela é da sociedade toda quer dizer você acaba de levantar uma questão de que as mulheres são mais resistentes para alterar a sua vida privada por uma participação pública isso é das mulheres é toda uma cultura é toda uma inserção que as mulheres tem na sociedade que não é fácil e não é culpa dos homens também eu acho o contrário mas é que se os homens dividissem as tarefas com as mulheres também em casa não é? aí elas poderiam estar mais liberadas na verdade para exercerem funções públicas eu acho que esse é um ponto fundamental esse é um ponto realmente que não se leva muito a sério não é? quando se fala do movimento de mulheres etc e tal muito mais da participação pública do que essas questões que a meu ver são questões fundamentais ela era ao mesmo tempo via a urgência de se transformar a posição da mulher mas eu me lembro de conversas sobre as tias delas de Araraquara em que ela mostrava respeito e admiração para aquilo que elas conseguiram fazer no seu tempo sem cobrar delas um engajamento que elas não teriam tido como ter na época nós temos dois desafios ainda que com todos esses progresso que negativamente as mulheres conquistaram são sérios o primeiro é o desafio do salário igual foi a primeira palavra de ordem do movimento feminista desde sempre se fala nisso e na verdade as mulheres entraram no mercado de trabalho mas em todos os níveis elas ganham algo como 50% menos do que o salário dos homens então isso mostra claramente aliás também não é só no Brasil que acontece mas isso mostra claramente que elas conseguiram forçar a porta de entrada mas que ainda há uma série de concepções de valores que dificultam a plena integração da mulher ao mercado de trabalho isso eu acho que é a primeira coisa que nós temos que começar a falar sobre isso criar uma situação porque na verdade nós temos que convencer os empregadores de que isso não é aceitável mas isso é uma questão de fiscalização do Ministério do Trabalho? eu acho que não é uma questão só de fiscalização se nós formos por esse caminho tenho a impressão de que nós não vamos resolver muito as coisas porque a própria capacidade de fiscalização de algo como esse é muito difícil é muito complicado porque as pessoas não se registram com nomes diferentes etc ainda que a gente aumentasse a capacidade de fiscalização eu acho que ainda não seria mas seria importante aumentar essa capacidade de fiscalização sim certamente eu acho que ela deve existir mas eu acho que isso é uma mudança de concepção porque as mulheres estão ganhando um pouco mais de 50% do salário dos homens em alguns grupos ocupacionais alguns que ganham menos de 50% 47% 45% e isso é um dado que no momento em que se está falando de progresso da igualdade é um dado que precisa evidentemente ser corrigido e precisa se ver como corrigir isso a questão é essa você acha que as principais interessadas pegando carona na pergunta as mulheres tem mobilização para fazer isso porque a gente sabe que na questão por exemplo da situação dos trabalhadores como um todo o que se avançou em grande parte na história da humanidade foi através da pressão e da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho em outros casos já mais recentemente até por redução de jornada de trabalho no Brasil do atual governo já em termos de se manter o emprego apenas e tão somente e tudo isso foi movimento existe esse movimento de mulheres que dissesse assim olha vamos brigar porque nós não aceitamos que as mulheres ganhem menos eu acho que existe essa capacidade mas a briga não é só das mulheres é isso que eu quero chamar atenção quando eu digo que é uma questão de fiscalização sim mas também é uma questão cultural de mudança da maneira desse relacionamento de emprego se estabelecer eu digo que é mais amplo porque que o movimento de mulheres não é comparável ao movimento de trabalhadores ele é um movimento que nasce numa sociedade que já se transformou bastante o próprio movimento de trabalhadores que é realmente responsável por todas essas vitórias hoje ele tem um poder de influência menor do que tinha inegável o movimento de mulheres nunca teve esta grandeza ele sempre foi um movimento fragmentado de grupos mas com um grande potencial de influência como o movimento negro como todos os movimentos modernos dessa sociedade contemporânea então nós não devemos perguntar se o movimento de mulheres tem uma capacidade de botar uma multidão na rua reclamando do salário das diferenças de salário nós temos que perguntar se o movimento de mulheres é capaz de colocar na mídia em todos os fóruns esta questão como uma questão fundamental eu acho que sim eu acho que internacionalmente estão colocando a violência contra as mulheres como antropóloga que trabalho cultural a senhora acredita que seja possível fazer para mudar essa digamos assim essa complacência da cultura com aquilo que é no código penal um crime bom eu diria que não é só a cultura brasileira eu acho até que aqui há menos violência que em outros países ainda que haja muito mas é uma questão realmente do patriarcado a existência dessa violência eu tinha começado a dizer que eu vi ainda duas frentes importantes de luta uma era o salário e a outra é a violência contra a mulher porque realmente esse é o elemento mais humilhante para a condição feminina é o que mais mostra aonde realmente querem nos colocar então esse eu acho uma questão também da maior importância Rude essa violência o que é violência o que é violência para a senhora em que níveis tem a violência contra a mulher violência eu acho que todos nós nos entendemos quer dizer no caso da mulher é uma coisa muito clara é bater na mulher é usar de uma violência física é impedi-la de poder trabalhar se movimentar etc é estuprá-la é estuprá-la é sempre reduzi-la a um objeto e é isso que eu acho que é dessa cultura machista que nós temos que discutir e para discutir isso nós temos que sair um pouquinho desse mundo só do movimento de mulheres e eu acho que essa é a grande discussão com os homens que eu acho que é o passo que nós temos que dar e ela era uma feminista muito feminina muito feminina uma feminista assim muito diferente muito diferente não digo porque não dá para comparar mas muito única vamos dizer e esse debate da igualdade de gênero da igualdade de salário das oportunidades de trabalho de estudo estava sempre nas discussões dela estava sempre mas isso ela praticava então acho que o toque de mágica da professora Ruth era a prática a ação eu acho que realmente há uma exploração da mulher mas eu acho que as sexualidades são tão diferentes de um país para outro que eu não me arvoraria em dizer isso é demais aquilo para aqui ou ali eu vou insistir na minha questão a senhora acha que essas questões são hoje na vida política brasileira consideradas fundamentais ou são questões que se debatem no 8 de março não eu acho que não são e acho que realmente a questão de gênero ainda não faz parte da agenda política brasileira ela é sempre considerada como alguma coisa assim realmente as mulheres têm razão elas eram discriminadas e é preciso atender um pouco mas a questão da igualdade da mulher como uma questão democrática como uma base para a democracia não pode haver uma sociedade democrática enquanto não houver pelo menos um grau muito mais elevado de respeito pela mulher com a violência que existe com esse desrespeito nos salários isso não é uma sociedade democrática então esta noção eu acho que ainda nos cabe vendê-la e ao vendê-la nós estaríamos justamente falando para o público fora essa é a nova agenda do feminismo o que nós o movimento feminista tem que fazer não é falar para as mulheres nós temos que falar para a sociedade o fato do movimento ter se dizer que ele se pulverizou muito em demandas muito específicas que às vezes até a ideia de direitos da mulher ela às vezes parece muito pequena ou então ampla demais você acha que o fato da mulher negra ter reivindicações específicas as mulheres lésbicas as mulheres de minorias religiosas as vítimas de violência as vítimas da AIDS isso fez com que o direito da mulher ficasse uma questão mais geral ou isso deu uma substância maior mas de qualquer jeito ligando a questão colocada se não ficou muito mais difícil a gente avaliar o que é específico da mulher ou o que está relacionado com demandas que são enfim de outras clivagens da nossa sociedade olha eu acho que o movimento de mulheres é um movimento que corta realmente a sociedade com demandas diferenciadas quer dizer as mulheres negras tem suas suas reivindicações e tem problemas específicos mas isso é característico da nossa sociedade isso não é um defeito porque só é um defeito se nós formos olhar com os olhos de que movimentos políticos são movimentos globais de uma enorme categoria se possível de uma classe que se manifestam isso não acontece mais na nossa sociedade seria mais confortável mas não acontece ela queria saber do detalhe ela ajudava a construir parcerias e soluções ela foi muito interessante assim como na própria criação do Comunitas inspirado no Comunidade Solidária mas aí já há uma instituição do terceiro setor e com uma agenda que continua até hoje ajudando prefeitos a pensar a gestão pública de uma maneira inovadora a alfabetização solidária que também tinha começado no período dela no governo mas que depois prosseguiu durante algum tempo elas de fato se engajavam e buscavam soluções práticas para os problemas do século XXI hoje estaria como muitos de nós perdida no futuro aquilo que nós vislumbramos de repente foi interrompido isso não aconteceu só com a Comunidade Solidária isso aconteceu com toda essa recessão democrática que veio eu tenho certeza que se ela tivesse viva ela teria muita coisa a dizer e iria dizer porque ela dizia ela não ia deixar não ia ficar quieta quando ela não gostava e tinha razão ela afirmava não tinha não tinha papos na língua doutora Ruth falava sempre tudo que estava certo e eu tenho certeza que ela encontraria caminhos ela era uma mulher de encontrar caminhos ela não era uma mulher de ficar sabe presa com uma situação ela não sei o que ela iria fazer mas seria uma coisa ótima está fazendo muita falta ela faz uma falta imensa acho que hoje com os desafios tão grandes que nós temos nas políticas sociais para os jovens Ruth Cardoso com certeza teria um olhar muito mais próximo deles e com eles para que a gente talvez desenhasse políticas mais inovadoras mais assertivas e mais eficientes ela faz uma falta enorme porque a Ruth era uma pessoa dotada de algo que talvez falte hoje em dia sobretudo nas autoridades públicas mais federais vamos dizer assim do executivo federal é que ela tinha uma elegância um bom senso e jamais era capaz de afirmar coisas que não tivessem sido produto de algo pensado ela não era uma pessoa que externasse uma opinião sem antes produzir uma reflexão e com muita curiosidade porque ela se perguntava a respeito de tudo e era uma companheira deliciosa eu diria passamos muitos bons momentos com ela e era uma professora também ela também ensinava o tempo todo entendeu ela sempre queria que a gente prestasse atenção aqui e isso foi muito único muito precioso para mim que eu guardo até hoje e tem aquela figura aquele rosto iluminado aquele sorriso aquele olhar então ela era uma mulher realmente única que eu